Qual a importância desse kit pra você estar mostrando pros pais, o kit do teratóxipra clínica? É porque assim, eu acho extremamente válido. Por quê? Eu tenho todos os tamanhos, e principalmente pra crianças pequenas, nós temos os bores e o conjuntinho, né? O último tamanho de bore, tu consegue usar o conjuntinho também, que é quase que vale o... E aí, eu acho muito válido testar pra ver qual fica melhor, nesse caso. Mas de todo jeito, como você mesmo falou ali, nem tudo dá pra todo mundo, e o teratóxipra é um desses casos. Então, eu gosto de testar, eu gosto de usar ele um meizinho na minha criança, na terapia, pra ver se ela se adapta, se ela vai deixar botar, se a mãe vai conseguir usar, porque não adianta também gastar esse dinheiro e não conseguir colocar na rotina dela o bota e tira do teratóxipra. Então, eu boto, eu mostro pra ela como é que usa, às vezes eu empresto o meu pra usar em casa, pra ver se ela vai se adaptar com isso na rotina dela. Pra então, depois ela comprar, pra ela ver se não, eu vou usar, vai fazer a diferença, vamos lá, toca pra frente. Porque senão, não adianta, então é super válido. Não adianta você indicar uma coisa cara, se a sua mãe não vai conseguir usar. Também acho. Então, eu acho que tá extremamente válido. E também pra ver se vai fazer a diferença mesmo pra sua criança. E outra coisa que é muito importante falar é que, assim, a roupa, ela é maravilhosa, mas o que vai fazer a diferença no seu paciente são as faixas. E aí, pra você montar o escopo ali, um alinhamento bom, assim, organizar seu paciente, é um ego. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. E aí que eu vejo que o negócio, às vezes, se perde. Porque, às vezes, eu vejo mãe comprando sem uma orientação, sabe? E aí, colocando a faixa Viu na foto de alguma clínica, uma criança, e foi lá e botou as faixas igual o do coleguinha. Só que o coleguinha é rígido e a criança, outra, hipotônica. E aí, colocando a faixa Viu na foto de alguma clínica,